Em breve uma surpresa que vocês estavam esperando A segunda temporada do Veloz 20 É, aqui tudo é em cobro Diversão, desafios, espuma em cobro Agora com os amigos que vêm de vários países Para participar e ganhar usando a mente no Veloz 20 Daqui a pouco, aqui no Discovery Kids